Lê Hira Cneia, atou-se comandante de trânsito município Dili, inspetor Domingos Sarmento, baseamento quarta-semana de, e a quartel polícia Caicoli Dili. Domingos Sarmento, atetem, trânsito Dili tolera circulação motorizada no careta Nebemag, documento mate, baseada na decisão do Conselho-Ministro. Se a comunidade de Sira Nebemag, durante o tempo de emergência, ia dentro de Fulano Janeiro até Fulano Fevereiro. Se a comunidade de Sira Nebemag, durante o Fulano Janeiro até dia 1 de Fevereiro, tinha o cidadão de Sira Nebemag, que ela consegue adiante a Sira Nebemag, mas como até o tempo de emergência, ia ter tolera, tirou declarações do Conselho-Ministro-Nebemag. Mas enquanto, tinha o cidadão de Sira Nebemag, que é transporte, mas durante a Tina-Rata, Lima-Bacoto, que é Sira-Racic, lá é vontade, lá é vontade de prolongamento para documentos, instruir lei, e tem o Código Estrado, artigo 110, qual é que está? E já não vai, qual é que não vai artigo 110, qual é que não vai inspeção, inspeção para documentos, livre e o transporte público, Sira. Cada Tina em Tina tem que ralar inspeção para transporte público, Sira, ou transporte privado ou público, nem regra, tirou lei. E depois vai valer artigo 3, decreto ministério, diploma ministerial, desculpa, diploma ministerial, número 3, 2003, é o Ministério do Transporte e Comunicação, e artigo 3, nos qual é, cada Tina ainda, barra transporte o todo, veículo o todo, obrigatoriamente tem que barrar a inspeção. Mas tem a gente que dá um balo, porque lá é vontade, lá é a interesse, Sira, ou não vai ser de transporte, mas cada vez será, lá é que vai barrar a inspeção, lá é que vai prolongar os documentos, que é, balo atrás, a Tina no Rá, a Lima, a Rua, a Tina no Tolo. Então, a velha tolera, e é o momento de estar em emergência, enquanto, cidadão balo, que lá é vontade, que ele tirará, se que lá é vontade, para a Tuna, prolongação para documentos, Sira, e a velha tolera, tolera, documentos, mas é tempo de estar em emergência. O comandante não acrescenta, se derão, que ele circula o transporte, com o documento completo, a polícia se prende, se a linha de motor, no carreta, o dehar o que vai ser o multa, e a banco, que vai ter o recibo, no documento de transporte, mas tudo, a polícia, vai ter o que fazer, se a linha de transporte. Napoleão Xavier, Jovell da Costa, Zémen.